As imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que a parede de vidro desta empresa é destruída pelo vento. Neste outro local, funciona uma empresa de internet via rádio. A torre foi destruída e, segundo o proprietário, o prejuízo passa de 300 mil reais. Nesta escola, uma árvore caiu. Além de destruir parte do muro, atingiu também um veículo que estava estacionado. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, pelo menos 20 árvores de grande porte foram destruídas. Alguns fios de alta tensão foram atingidos. Por causa disso, a cidade ficou cerca de uma hora sem energia. Dezenas de residências foram destelhadas. Equipes da Secretaria de Meio Ambiente de Ariquemes montaram uma operação para limpar a cidade. Apesar de ser típica da estação, a tempestade é considerada por muitos a mais severa dos últimos 20 anos.